Olá, seja muito bem-vindo a esta página da Semana da Saúde Integral. Se você está aqui, é porque você faz parte dos 5% da população que está preocupada em ganhar saúde. Vários estudos mostram que a grande maioria da população não está preocupada em saúde. Você é que nem eu, nós estamos querendo olhar como desenvolver mais saúde. Eu sou o Uronal Zancan, sou médico, coordenador, idealizador dessa semana e nós vamos falar sobre como desenvolver a saúde. A Semana da Saúde Integral irá reunir mais de 30 palestrantes falando sobre como você pode desenvolver a saúde a partir do ponto que você está. Você pode estar doente, você pode estar tomando remédio, você pode ter algum grau de obesidade ou você pode estar super bem. Os palestrantes foram selecionados para abordarem várias áreas do físico, do mental, do emocional e até do espiritual. Mas trazendo aspectos práticos, sem trazer técnicas sofisticadas, sem trazer terapias elaboradas onde você vai depender de operadores, sem trazer coisas sofisticadas. A partir do momento que você está, das dificuldades ou das qualidades da sua vida neste momento, como que você pode avançar em ter mais saúde. Esse é o foco. E principalmente coisas que você pode aplicar em você por si mesmo, na prática, como é que pode aumentar a sua saúde. Juntar 30 palestrantes foi uma tarefa difícil, porque é muito raro encontrar profissionais qualificados que trabalhem o foco do desenvolvimento da saúde. Mas você vai ver que essa seleção é uma seleção muito boa. Todos são profissionais bem reconhecidos. Você vai ver aqui embaixo uma pequena biografia deles. E vão trazer evidências científicas com conhecimento de temas que você pode abordar na sua própria vida. Se você estiver interessado, inscreva-se nessa página para assistir todas as palestras de forma gratuita. Eu desejo a você muita saúde e espero lhe encontrar na Semana da Saúde Integral.